Mais de 370 mil eleitores aqui de Alagoas que não votaram nem justificaram sua ausência às urnas por três eleições consecutivas e estão com o título eleitoral cancelado. Vamos saber mais detalhes ao vivo com a Maria Maciel. A gente quer saber o que acontece com quem teve esse título cancelado, Maria Maciel. A pessoa que teve o título de eleitor cancelado, ela tem uma série de consequências. E o primeiro, não pode fazer inscrição de concurso público, não pode tirar passaporte, dentre outros prejuízos. Agora, é uma coisa fácil de resolver. E quem vai explicar para a gente como fazer nessas situações é a Flávia Gomes de Barros, assessora aqui do TRE Alagoas. Bom, estou com o meu título cancelado. O que fazer? Boa tarde. Boa tarde. Simplesmente paga as multas diretamente no site do TRE. Pode ser pago com PIX, cartão de crédito ou através do boleto bancário. E aí depois, também no site do tribunal, você solicita a regularização do seu título. E aí ele vai para a análise do cartório eleitoral e em mais ou menos cinco dias úteis, a justiça eleitoral já restabelece o título normalmente. Qual o valor da multa? A multa é R$ 3,51 por turno não votado. No caso dos cancelamentos, os eleitores deixam de votar três eleições, sendo elas consecutivas ou não. Então, eles vão pagar mais ou menos R$ 10,50 de multa. Muitas dessas pessoas não sabem que estão com o título cancelado. Dá para consultar, para saber? Dá para consultar, tanto no aplicativo e título, que a gente baixa diretamente no smartphone, também no site do TRE, vai lá no link eleitor eleições, autoatendimento ao eleitor, consultar a situação. A regularização também pode ser solicitada no autoatendimento. Na próxima segunda-feira, no dia 9, todos os cartórios eleitorais, a partir das 7h30 da manhã, às 13h30, abrem para os eleitores. A gente retoma do recesso, o falência, o nosso recesso acaba no dia 9. Então, a partir do dia 9, já pode fazer também presencialmente a regularização. Esse título cancelado dá uma dor de cabeça, principalmente quando a pessoa mais precisa e aí não dá tempo. Quais são os prejuízos? Isso, são muitos. Inclusive, agora, na última semana, a gente recebeu muitos eleitores que precisam da certidão para tomar posse em cargo público, para fazer matrícula em faculdade e não estão com documento porque estão com o título irregular ou cancelado. Então, é importante estar sempre em dia com a justiça eleitoral, para emitir seu passaporte, para fazer matrícula na universidade, para poder solicitar o empréstimo em instituição bancária pública, fazer financiamento. Então, uma série de ações do cidadão e da cidadã, elas necessitam da certidão de quitação eleitoral. Obrigada, Flávia, pelas informações. Então, está aí, olha, se você não sabe, não tem certeza se está com esse título cancelado, vai no site do TRE, consulta e se tiver, paga multa, né? Uma multa baratinha e aí vai evitar muitas dores de cabeça. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Desejo feliz ano novo também para a Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação do TRE Alagoas. Obrigada, Maria. Volta daqui a pouquinho, está aqui o site do TRE, para você ir lá, dar uma olhadinha e ficar em dia com a justiça eleitoral. É importante, tá? Até para quem vai prestar concurso público, se tiver com a justiça eleitoral em compendências, não pode fazer inscrição. Então, fica em dia, é importante, tá bom? Muito bem.